O imóvel ficou completamente destruído. No andar de baixo funcionava o comércio de fogos de artifício. O andar de cima servia de moradia para seu José Raimundo Garcês, de 70 anos, que morreu no incêndio. Testemunhas afirmam que o senhor gritava por socorro, mas ele foi encurralado pelo fogo. Cheguei aí, vi aquela loucura toda aí pegando fogo, o filho do senhor aqui do lado de fora, desesperado. A gente sente na pele que a gente é ser humano, ver um filho, ver o seu pai lá dentro sem poder fazer nada, aquele fogo doido lá e nós aqui, todo mundo aqui fora querendo fazer alguma coisa. Este depósito que fica do outro lado da rua também foi atingido pelas explosões. Além dos danos materiais, seu expedito sente a dor por ter perdido o irmão neste incêndio. Quando você perde um membro da família, você vai sentir a falta, dolorido. Não tem como, isso aí não se recupera nunca mais. Agora, dando as coisas aí, consegue recuperar depois. Diante das circunstâncias observadas pelo Corpo de Bombeiros, é provável que no local havia bem mais material explosivo do que poderia ser armazenado. Possivelmente ele estava armazenando mais do que deveria. Então é bom frisar que com relação à certificação do Corpo de Bombeiros, o local realmente tinha. E justamente com a orientação de que ele não armazenasse mais do que uma quantidade pequena para mostruário, para venda. Um segundo corpo totalmente carbonizado foi encontrado no imóvel que pegou fogo. Os restos mortais trazidos aqui para o Instituto Médico Legal já passaram por exame cadavérico para coletar a digital e também a arcada dentária, como forma de identificar a pessoa por meio do DNA. O laudo, com o resultado, deve ser divulgado entre 30 e 60 dias. Na rua Riachuelo, no bairro do João Paulo, são vários os estabelecimentos que comercializam fogos de artifício. Muitos, inclusive, funcionam um ao lado do outro. Se o combate às chamas tivesse demorado um pouco mais, ou se o fogo tivesse se alastrado para outros imóveis, a tragédia no local poderia ter sido bem maior. O Corpo de Bombeiros conseguiu fazer a resposta no tempo rápido, de 7 minutos. Nosso tempo a gente envolve de 10 a 20 minutos, no local sendo o primeiro batalhão aqui do centro, de 10 a 20 minutos. Mas eles chegaram em 7 minutos, tempo rápido. Então, se tivesse se alastrado, ainda assim a equipe do Corpo Bombeiros teria conseguido debelar o incêndio próximo.